Música Como é que é pessoal? Aqui é o Dr.Master E hoje estamos aqui em GTA 4 The Bullet of Gay Tony Pois é pessoal, vocês decidiram, vocês escolheram E foi este o jogo mais votado aqui para o canal Pois é, para quem não sabe Eu há dias coloquei Um vídeo com as duas expansões de GTA Para vocês escolherem qual queriam ver aqui no canal Vocês é que iam escolher Qual é o que queriam ver e a votação Muito mais forte foi para este GTA Muito vocês alegaram que as missões eram mais bonitas Eram missões com muito mais luz Eram missões com muito mais encanto Eram muito mais bonitas E eram mesmo muito melhores Por isso só, vocês decidiram E vamos lá ver Se vocês até a final acertaram Mas acho que sim, acho que vocês acertaram Antes estava mais virado para o outro Mas no final de contas achei esta aqui muito mais bonita Achei as cores do jogo muito melhores Achei o jogo que estava mais vivo Com cores muito mais brilhantes E acho que vocês tiveram uma boa Uma boa escolha E vamos lá começar então a fazer As nossas missões A primeira parte A primeira parte A primeira parte Daqui do Gate Tony Já foi apresentada no vídeo Por isso vou então Fazer Outra parte de continuar então as missões E vejam só pessoal como o carro ficou muito bem deformado Este GTA foi muito bem construído Apesar de alguns problemas que alguns relatam Eu achei este jogo muito Muito bem construído Vamos lá que é o fundo Ainda falta um pouco Está um pouco longe Não é já aqui Ah Maldito carro Mas aqui este carro de luxo Como eu sempre achei a partir do trailer Que este jogo era um pouco Um jogo com alguma luxúria Muito diferente do Lost Achei que é um jogo com mais luxúria Um jogo com mais vida noturna Mais vida social E até na final de contas Eu não estava muito virado para este jogo Mas acho que é o que eu estou a mais gostar até agora Tirando o GTA 4 Que passei o todo E esse aí achei muito épico Muitos de vocês também disseram Para eu cortar as cutscenes Só que as cutscenes muitas das vezes servem para nós Tentamos perceber a história Mas acho que praticamente vocês Quase todos Disseram para Master Passa a cutscene à frente Ah Pá não sei Vou passar Vou tentar só ver um pouco Para ter alguma ideia Do que é que pode acontecer E logo a seguir passa a cutscene Muitos de vocês não gostam de ver Ah Outra coisa Eu tentei instalar A tradução do jogo Não Simplesmente Dava erro pessoal Dizia que não encontrava o vixeiro Eu não sei o que é que se passou Eu estava a indicar o local correto Mas vou tentar descobrir o que é que se passava Para no próximo episodio No segundo episodio Do Ballad of Gay Tony Já trazer isto em português Pois é pessoal Vou prometer isso Vou prometer o máximo de esforço Mas infelizmente Ainda não consegui colocar Peço imensa desculpa E vou então passar aqui a cutscene Para vocês começarem a ver a ação Vamos tentar perceber mesmo assim O que é que acontece Ok Ele quer sempre play O Tony O Tony nunca Nunca anda Nunca anda sozinho Eu gosto sempre que alguém conduza o carro dele E Vamos só aqui em frente Vamos ver para onde é que esta missão É para ir Ok Esquerda Aqui com estilo Oi Oi Não foi o estilo que eu pensava Este carro é muito bom Este carro aqui Será que Acho que é imitar o Mercedes Não acho Vejam de frente Em certa parte Infelizmente O GTA não tem os carros Como eu mais gosto Que é carros reais Mas pronto Ao menos Tentam mais ou menos Basear-se Nos carros de verdade Ok Direita Os gráficos são muito bonitos mesmo A sério É assim Eu acho que um jogo Não é só os gráficos que importam Mas Vocês tiverem um jogo com gráficos muito bonitos A vontade de jogar a vez e a outra Eu gosto de ver gráficos bons Mas os gráficos não são tudo Senão Jogos indie Por exemplo Certos jogos indie muito bons Não tinham o sucesso que tiveram A história conta sempre muito E vocês Como eu disse a pouco Se leram isto aqui pela história E vamos lá ver Como é que isto corre Eu acho que vocês deviam ter razão Parece ter uma história assim Mais atual Mais Mais envolvente Na sociedade E vamos para aqui Olha o mega trevão Mais uma cutscene Este jogo tem muitas cutscenes mesmo E vamos só ver aqui um pouco Para tentar entender O que é que poderá acontecer Senão fica difícil Eu sem jogar Perceber as coisas Porque o pessoal Oh isto aqui é do Lost É o Bill É o Motard É o Motard É de outra expansão pessoal Este vem de outra expansão Outra coisa Vocês também disseram que o Nick Apareceu no outro vídeo Com as duas expansões Apareceu na segunda expansão A sair de um banco Que era uma missão com o Nick Ou algo assim E é verdade pessoal Ele apareceu mesmo As pessoas ilhas E também Vocês devem estar a dizer assim Master Passa-me essa cutscene para a frente Eu passo já pessoal Eu passo já Eu prometo que Vamos já passar Só mais de um pouco Só mais de um pouco Estou seguro Mas talvez o show Não foi tão bom Hum ok Vamos então passar Pronto Oh yeah Press salve Parece se vamos ter a ação Será que vamos ter mesmo aqui a ação Ih Talvez estamos com uma P90 Boa arma Boa arma Boa arma Boa arma Dois armas favoritas P90 na mão Me gusta Sim sim Olá Querias 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 Oi Temos aqui mais outro Aparece 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 Aí então Estás com medo Vou avançar Está ali atrás da parede pessoal Não vai ser fácil matá-lo Ui Está aqui alguém a entrar Oh Estava aqui Morreu Boa 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 Vamos entrar aqui rápido pessoal Talvez seja mais fácil Eu matá-los daqui E é É Rápido Recarrega Master A P90 não era para ter mais tiros que esta arma aqui Esta arma parece Parece que tem menos tiros que a P90 A P90 não me recordo sinceramente o que já que tinham Olá O que é que tu queres? Rápido Recarrega Recarrega Master É que eles escondem o salto de fardo que torna-se aqui difícil Dois Dois de uma vez Já foi Já foi Já foste Vamos apanhar tudo aqui pelo caminho Podemos fazer falta Olá Gordão Gordão que eu de cu Ha 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 Vem 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 Anda com o Luís O Luís Luís é teu amigo E pessoal querem dar outro nome aqui ao Luís Ou o Luís Chega fica bem Querem dar outro nome Se quiserem Podemos fazer aqui uma Uma votaçãozinha Para vocês Arrangarem um novo nome Se tiverem sugestões digam ai Ou se querem manter a O original também Não Podemos ver isso Granada 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 Foz 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 Ui 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 Nós precisávamos era de apanhar Ou um coleto Ou uma vida assim em breve Não é por nada Não vamos ficar fracos demais Rápido Esconde Massa O Tonys está a dizer Oh gordão Outro Queres que ir de cu gordão Vamos lá ver pessoal Oi estou aqui bugado numa folha O que é isto Já foste Menos um Oh mas quem é mais Mais Oh lá já está ali outro Por trás da porta Só estou com este problema pessoal Isto é irritante Aqui Tony Não avances sem mim É para ir por trás da porta Para mim são os mais difíceis Uma pessoa não os consegue ver E pode Pode morrer sem querer Ui coleto coleto Faz-me bem Faz-me bem Deixa-me saber a cara magia que eu tenho Tenho mais shotgun Oh Tenho esta tipo A KPM Algo assim Morre morre Pessoal temos de ter cuidado Bro 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 Vem bro bro Vem Ui ui tanta gente aqui pessoal Está aqui um gordão Ele é o fundo do outro Morre 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 Morram todos Boa 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 Ai cuidamos com a pennebente outra vez Morre morre Está quase já está já está Calma tenham calma Eu devia ter um colega para me ajudar a dar tiros nas pessoas Mas não eu acho que não posso contar com Ai assisti-me com isto aqui Não posso contar de mente com ninguém assim Ou ai lá em cima Ai em cima e em baixo Ai em cima e em baixo Rapaz eu dei esta arma Ela vai ter tempo a recarregar Mas aí em baixo estava alguém Eu vi Ou está Avança avança Com muito cuidado Mas preciso muito cuidadinho E ali já Ali já no chão Já foste Já foste Ah afinal tinha mais balas Estava só a disparar isto para Para limpar Mas afinal tinha mais balas do que eu pensava E menos um Ali outro Ali outro Caiu aquilo caiu mas não morreu Eu vi que ele não morreu E aqueles ali nas paredes Odeio pessoal Tipo olha Aparece Vá aparece Aqueles escondem-se ali pessoal É muito difícil Deixa-me só ver se está enganado Eu acho que havia um botão aqui Aquilo que sempre estava a passar a parede Não não é este Oi esconde esconde Não também não é este Deixa-me saber o que é que eu tenho Tenho shotgun Vou usar agora a shotgun Acho eu Tenho aqui Elas não se escondam Elas não se escondam Ui 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 viram 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 pessoal Oi Estou a dar aqui uma volta Raio desta luz aqui a piscar É que estou a achar estranho pessoal Não parece ser o mesmo do jogo Morre 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 Opa Tony Estás sempre a fazer shit 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 Tem calma Tony Tens tem menos nervoso Olha lá fora pessoal Está lá fora está gente Por isso eu vou pegar aqui na minha Minha P90 Não Eu sabia que Rocco era um peito Não aquele não Não parece ser ninguém de mal Vamos então aqui sair Anda Tony Anda Tony Anda Anda Vamos voltar já para o teu carro Tony Não queres vir Vem Tony Corre 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 Tony Olha para a ciência dele pessoal Anda Tony Anda Vamos 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 sair daqui da Chinatown Isto não é ambiente para nós Tony Vamos vamos jantar-me para isto E pessoal o que é que acharam aqui da primeira missão Primeira missão oficial aqui na No regresso de GTA para o canal Mas no GTA diferente no GTA 4 Com a expansão Ballad of the Gate Tony Of Gate Tony Assim é que é Ballad of the Ballad of Gate Tony O que é que acharam pessoal O que é que acharam Foi um jogo que vocês votaram Votaram muito mais que a outra expansão Por isso eu acabei por escolher Já que a vossa vontade É também a minha vontade E ai Será que já acabou esta missão Vamos ver Hummm Pronto Já percebemos que o Ray Tony Tem medo de tudo e mais alguma coisa E nós acabamos por ser quase como Um guarda costas para ele Ele tem sempre medo de tudo e mais alguma coisa E pessoal parece que sim Foi esta a primeira missão Hummm Parece que afinal não dei nenhum headshot Oi pessoal Foi esta a primeira missão Espero que tenham gostado aqui do regresso do GTA ao canal Já sabem Para acompanhar O resto das séries Seja Minecraft, GTA ou outra qualquer Inscrevam-se no canal Para quem não é inscrito E para ajudar o canal pessoal Dêem gosto e favorito O vosso favorito pessoal É muito importante Muito, muito mesmo Para expandir o canal E com a vossa ajuda Estamos a crescer cada vez mais Por isso pessoal Um grande abraço Até a próxima Até a próxima Tchau